salve salve galera bom dia eita pega rodovia e anguera galera aí rodovia e anguera toda travada parada daquele jeito ó daquele jeitão maroto é não é fácil eita pega outro filho doido é um doido ta vim vizinando aqui a vida vizinando pra mim tio eu não vou correr na torre do avião velho e eu to indo na boa aqui de acordo com as condições da via ta desesperado uma vizinha ali velho vai cada doido com a sua mania né eu to de boa tio eu to de boa to de boa não dá nem se eu deixar você passar você vai se matar então hoje eu vou entrar aqui você vai esperar pra não acontecer nenhum incidente com você pra mim até onde eu posso te segurar beleza garotão você ta doido cachorro olha 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 o jesus amado ta aqui na esquerda velho cê é doido o que que cê ta fazendo aqui na esquerda meu amigo deixa eu passar aqui ó o cara faz duas vinhas aqui ó é uma vinha só o cara faz duas e fica desse jeito aqui ó fica apertado aí do céu deixa eu passar garoto aí o bom da morte é isso aqui ó além da economia você tem agilidade pra sair galera ó que da hora aqui ó de roinha você tem que andar de boa velho precisa pegar andar desesperado nesse trânsito confuso onde o povo fica mudando de faixa você corre um grande risco aí de tomar uma queda uma fechada e aonde acontece os acidentes né a maioria dos acidentes é a pressa né a pressa inimiga da perfeição é isso aí galera todo junto aí quem acompanhou esse pequeno vídeo do motovlog do matias e não foi inscrito no canal e gostou de conteúdo desse padrão aí deixa o seu like aí se inscreve não vai te custar nada e pra mim vai ser de grande valor a sua presença nesse canal humilde canal aí do matias Matias tá fazendo menos motovlog aí por esses dias tô de férias né depois tá de férias a gente acaba saindo menos de moto né acaba não dando pra fazer um motovlog mas é nóis tamo junto aí Deus abençoe aí ótimo dia final de semana tá chegando é nóis tamo junto tchau 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 tchau